A K.O. Cherry está iniciando uma nova fase aqui no mercado nacional e agora ela apresenta uma gama totalmente eletrificada entre modelos híbridos e elétricos. Entre eles está o Icar, o novo carro elétrico mais barato do mercado nacional. Então fica aqui comigo que eu tenho certeza que você vai gostar de todas as novidades que eu vou trazer para você. Oi pessoal, eu sou a Nicole Santana e esse aqui é o canal do Garage 360. Constantemente a gente fala aqui no nosso canal sobre os carros híbridos e elétricos e como o futuro do mercado automotivo como um todo vai ser dominado por eles. Inclusive recentemente a gente soltou aqui quais são os 5 carros elétricos mais baratos do país. Porém, essa lista tem que ser reconsiderada tendo em vista que a K.O. Cherry acaba de apresentar o novo Icar, modelo que agora é o carro elétrico mais barato do Brasil e tem preço de R$ 139.990. Ou seja, desbancou tanto o Renault Kwid e-Tec como o Jack EJS1. Sobre esses dois modelos também tem vídeo aqui no canal. Então fica aqui para você conhecer de perto todos os detalhes do modelo e claro, se você gosta desse tipo de conteúdo eu vou te convidar a se inscrever aqui no nosso canal, ativar o sininho de notificação que está aqui embaixo, assim sempre que tiver vídeo novo você vai ficar sabendo. Importado da China, onde é comercializado há 5 anos, o Icar está na sua quarta geração e teve mais já de 200 unidades vendidas. E hoje é o carro mais emplacado no seu segmento lá no mercado chinês. Aqui no Brasil ele vai ser comercializado em versão única com preço que eu já comentei para vocês, de R$ 139.990. Ele é fruto de um novo conceito de categorias de veículos elétricos da Kao Cherry e também adota a nova plataforma da marca, voltada 100% para a eletrificação. Ele tem a sua carroceria essencialmente composta por alumínio, justamente para também ajudar a diminuir o peso do veículo e ajudar a ir na autonomia. Para chegar aqui no mercado brasileiro, o Icar recebeu algumas adaptações exclusivas, como por exemplo na suspensão, justamente para atender as expectativas do novo consumidor e também se adequar ao nosso solo, não é mesmo? O modelo tem bateria com capacidade total de 30,8 kWh, com 7 estágios de regeneração de energia. O propulsor elétrico tem potência máxima de 45 kW, que equivale a 61 cv de potência, e torque máximo de 15,3 kgfm. Focado na economia e na sustentabilidade, o Icar conta com autonomia de 282 km e a bateria pode ser carregada completamente em apenas 36 minutos em estações de carga rápida, como eletropostos, em 5 horas em sistema de carregamento portátil e 11 horas com cabo emergencial e tomada de três pinos, aquela tomada convencional da sua casa. Sobre o design, o modelo adota uma carroceria dual-tone, com duas cores, teto preto, o mesmo esquema que a Renault adotou lá no Renault Kwid E-Tec também. O aerofólio externo é na cor do carro e traz ainda rack de teto decorativo para choque traseiro em preto fosco, com um detalhe em prata para as lanternas fumê em LED. É importante ressaltar que o veículo da Kaoa Cherry, o Icar, é um modelo bem compacto, o famoso City Car, aquele modelo para você rodar na zona urbana. Inclusive, ele é adaptado apenas para quatro passageiros e tem apenas duas portas. Ou seja, os passageiros da segunda fileira têm que adotar aquele sistema de rebatimento de banco. No interior, o design é contemporâneo e integrado e chama bastante atenção, assim como o acabamento que a marca adotou. O painel de instrumentos é em LCD, digital e colorido, e a multimídia é de 10,25 polegadas. Os bancos dianteiros possuem regulagem elétrica e o volante é multifuncional e vem com regulagem de altura. Ele tem uma capacidade de porta-malas de 380 litros, isso com os bancos traseiros rebatidos, tá bom? O Icar traz elementos de segurança de série, como monitor de pressão e temperatura dos pneus, câmera traseira e sensor de estacionamento. Além disso, ele conta com freios a disco e suspensão independente nas quatro rodas, além de controles de estabilidade e freio eletrônico. Bom pessoal, então esse foi o nosso vídeo de hoje, alguns detalhes sobre o novo carro elétrico mais barato do Brasil. O Kao Cherry Icar, que tem preço aí de R$ 139.990. Comenta aqui embaixo se você levaria um desses pra casa e claro, eu vejo você no próximo vídeo. Até mais!